Durante a sessão plenária desta terça-feira, os deputados estaduais do Paraná repercutiram o combate à pandemia no Estado, que ultrapassou a marca de 4 milhões de doses de vacina aplicadas. O Paraná aplicou 4 milhões e 85 mil doses. É muito importante ressaltar isso. O governo do Paraná colocou à disposição dos paranaenses 5 mil leitos, senhores deputados, o que equivale a 50 hospitais de campanha. Está sendo feito tudo que é possível. O presidente da Assembleia, o deputado Adhemar Traiano, destacou a liberação de recursos para a abertura de novos leitos destinados ao combate ao coronavírus. Na semana que passou, fomos procurados pelo diretor da Santa Casa, de Prudentópolis, prefeito, vice-prefeito e todos os vereadores de Prudentópolis, que reivindicavam a instalação de 10 UTIs para a Santa Casa, em função desse momento grave de pandemia. E o secretário Beto Preto prontamente nos atendeu. É uma excepcional notícia para o município de Prudentópolis. Eu fico infeliz em poder fazer-se a parte e fazer esse comunicado. Mais que dobrou o número de leitos de UTI no nosso Estado. Levou leitos de UTI para as cidades que jamais nós imaginávamos que iam acontecer. E vem sim salvando muitas vidas. Vem fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Então eu quero dizer a vossa excelência que mesmo com todos os problemas que nós estamos enfrentando, com a falta de leitos de UTI, com a falta de leitos hospitalares, o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, tem feito o melhor pelo povo paranaense. Nessa esteira de boas notícias que vossa excelência está trazendo, fui informado pelo doutor Gersi, nove leitos para a Lapa. Além do trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo paranaense no combate à pandemia, a Assembleia Legislativa do Paraná repassou 100 milhões de reais do orçamento próprio para a compra de vacinas e quase 38 milhões para a implantação de equipamentos, leitos e UTIs para o atendimento a vítimas de Covid. Legenda Adriana Zanotto